O que foi que aconteceu, né? Minha barriguinha crescendo cada vez mais e chegava perto, né, do dia que eu ia precisar tirar licença. Eu já tava trabalhando num setor melhor, porque essa supervisora foi promovida pra um setor no qual ela ia ter que levar as pessoas com os melhores resultados pra equipe dela, obrigatoriamente. E eu tava no meio porque eu tinha um dos melhores resultados da equipe. E daí a gente tava trabalhando de uma forma tão tranquila, tão boa, então o trabalho, pra mim, o trabalho em si já não era amassante, já não era ruim de se trabalhar. Como eu sempre falei, não é por conta do trabalho em si que eu não gosto do calcinho, então eu acho um trabalho bem tranquilo de se fazer, principalmente no setor que eu já trabalhava. E depois dessa migração, a gente melhorou ainda a forma de trabalhar, foi uma das melhores fases também, porque foi um trabalho mais tranquilo. E eu comecei a bater meta, a ganhar comissão e até os meus ganhos melhoraram por conta dessas comissões. E ela começou a melhorar a relação comigo, porque ela via que realmente eu tava dando resultado pra equipe dela e ficar empolgada, né, com os meus resultados, incentivar. E daí, como se aproximou o dia de eu tirar licença, eu já não aguentava mais ficar aqueles olhares daquelas colegas chatas, ruins por perto. E eu quis muito tirar licença, até mesmo como um motivo de dizer, você disse que eu ia tomar justa causa, e eu já estou tirando licença maternidade. Então, a justa causa que você desejou, meu amor, pra mim não chegou. Com 15 dias antes de eu ter neném, eu já tava no final do oitavo mês de gestação, eu quis mesmo tirar minha licença, e eu pedi a minha obstetra, que dessa vez já era do plano de saúde, pra eu tirar minha licença. E daí eu fui falar com a supervisora, né, mas eu sabia que eu tava grávida, isso eu não precisava nem falar. E daí eu falei, olha, super, vou falar pra você que eu vou tirar a licença maternidade daqui a dois dias. Então, eu só falei com ela quando tava bem pertinho de chegar o dia mesmo, porque eu não queria o negócio de ficar muito tempo lá pra ela ficar perguntando muita coisa. E daí ela pegou e mudou a forma de me tratar e falou, me conte tudo, me conta aí como é que tá a gestação, quantos meses, quando que você volta a dar licença, e aí já começou a conversar de uma forma mais amigável, mais natural. Eu contei tudo a ela, né, falei, ó, já tô com tantos meses, vou tirar a licença, porque eu não aguento mais ficar vindo, né, pra me ajudar cansativo, desgastante, eu quero já descansar, me preparar pro momento do parto, eu não quero sentir a dor do parto aqui na empresa. Eu tinha medo de sentir a dor do parto na empresa, porque eu já sabia que eu não podia contar com as pessoas mais próximas, as colegas mais próximas, então, eu não queria sentir a dor do parto na empresa, então, eu preferi ficar em casa e falei com ela. E assim aconteceu, gente, eu tirei minha licença 15 dias depois da licença. Algumas pessoas acham que é ruim, né, tirar a licença antes de ter o neném, porque já começa a contar os 4 meses, né, que no caso você poderia aproveitar os 4 meses após a criança nascer. Mas, no caso, eu só perdi 15 dias, né, após o meu filho nascer, eu tive que voltar 15 dias antes. E 4 meses, né, a partir daquele momento, né, 15 dias depois do meu filho nascer, eu tirei minha licença, aí chamei as televisões no WhatsApp, a gente também teve uma relação amigável nesse período, que ela se sensibilizou, né, pro momento do parto, perguntou como é que foi, pediu fotos do meu filho, porque eu chamei ela e falei, né, ó, meu filho nasceu, e daí ela pediu fotos, perguntou como foi o parto, contei tudo, desabafei, mandei fotos, aí ela elogiou meu filho, desejou tudo de bom e tal, então, foi uma relação mais tranquila nesse período. Passei meus 4 meses cuidando de meu filho em casa, quer dizer, quase 4 meses, foi um momento maravilhoso, recebendo ainda a comissão do período que eu trabalhei, acho que por 2 meses continuei recebendo comissão e recebendo, né, meu salário maternidade em casa, foi um período delicioso, tranquilo, e logo depois dos 4 meses, gente, uma coisa que é bacana, assim, não tem nada a ver com vida, mas uma coisa que é muito legal, depois que a gente pare, o cabelo, ele cai, mas só que ele cresce muito, antes dele cair, ele cresce muito, porque ele vai cair depois de um período que o neném tá mamando e o cabelo vai caindo, só que antes dele cair, ele cresce muito, e meu cabelo cresceu, gente, ficou muito lindo. Daí eu voltei a trabalhar, quando eu voltei a trabalhar, quase ninguém me reconheceu, né, porque eu procurei voltar bem linda, bem arrumadinha, né, tive filho, tô gata e ainda tenho o meu emprego, né, vocês que acharam que eu ia tomar justa causa. Não deu certo, meu amor, seus desejos de tudo de ruim pra mim, porque meu filho nasceu saudável, foi tudo de lindo e maravilhoso, que Deus planejou na minha vida. Voltei a trabalhar, algumas colegas já tinham sido demitidas, né, até mesmo aquelas que falavam coisas ruins sobre mim, tinham sido demitidas e eu tava agora em uma nova fase na empresa, tava com a mesma supervisora, só que, gente, aquele ranço dela pro meu lado voltou, depois que eu voltei a trabalhar, voltou. Na verdade, só acabou mesmo depois que ela saiu da empresa, porque ela mesma pediu pra sair da empresa, que ela não aguentou mais, então... Mas, pra minha sorte, eu não fiquei por muito tempo na liderança dela, logo depois, acho que de um mês, eu fui pra equipe de outras pessoas, só que a gente era do mesmo setor, então sempre a gente se reencontrava, e a oportunidade que ela tinha de pegar no meu pé, ela pegava no meu pé, mesmo sendo de outras supervisoras, porque final de semana a liderança é misturada, né, é quem tá na escala que cuida da equipe do outro, porque o outro tá de folga, então ela tava trabalhando no dia que ela tava trabalhando, e aí todo mundo via que realmente ela pegava no meu pé mesmo. Gente, não fui demitida, não tomei justa causa, não aconteceu nada, eles falaram que ia acontecer, eu já sabia que ia ser dessa forma. Algumas pessoas que nem trabalhavam nessa empresa falavam pra mim, você já imaginou na possibilidade de você retomar o trabalho e a empresa te demitir? Eu falei, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque o meu Deus não vai deixar, porque ele sabe o quanto eu preciso desse emprego, quem me colocou lá foi ele, então só ele pode me tirar. E eu falava com toda a convicção e certeza, e realmente foi isso que aconteceu, gente, eu só vim ser demitida dois anos depois, porque eu quis, eu falava direto com o supervisor, eu preciso ser demitida, não dá pra continuar nessa empresa, porque eu sabia que minha possibilidade de melhora financeira não iria acontecer dentro de uma empresa, desculpa, mas é uma empresa escrava assim, tem um método de trabalho escravo, na verdade o sistema brasileiro, todo mundo sabe que é assim, em outra vida a gente conversa sobre isso. Mas então, gente, eu durei nessa empresa, ninguém tocou em assunto de gravidez, depois eu fui mudando de equipe, mudando de setor, porque em call center é assim, é um troca-troca, mas é muito bacana, eu sempre falo, eu amei trabalhar em call center, os seis anos que eu trabalhei em call center, nessa empresa foram três anos e meio, mas eu já tinha trabalhado em outra empresa, em call center. Como eu trabalhei em call center são as amizades, as relações, eu acho que é muito bacana mesmo, então, não tenho do que falar mal da empresa, não tenho do que reclamar, só tenho que agradecer, inclusive depois que eu saí da empresa eu não botei na justiça, que tem gente que bota a empresa na justiça pra reclamar a forma que foi tratada, pra reclamar isso, pra reclamar aquilo, não botei na justiça, gente, porque eu sabia que quem ia pagar pelas minhas reclamações, pelas minhas queixas, era a empresa, eu não queria que a empresa pagasse, porque não era a empresa em si, o dono da empresa estava me fazendo mal, eram as pessoas que estavam liderando, então, se aquelas pessoas pagassem o preço, tudo bem, mas os advogados já deixavam bem claro que não eram os líderes da empresa que iriam pagar pelo preço, e sim o dono lá, né, porque o custo tudo ia sair do bolso deles. Então, eu fiquei 3 anos e 7 meses nessa empresa, com 6 meses de empresa eu tirei a licença, com 10 meses de empresa eu voltei a trabalhar, eu voltei da licença, e daí permaneci por quase mais 3 anos, por mais quase 3 anos na empresa. Minha gente, essa é a minha história, de como foi que eu consegui um trabalho durante a gestação, e o que eu tenho a dizer a vocês, né, como sempre, no finalzinho de todo o meu relato, eu tenho que falar sobre isso, porque é uma coisa muito importante, tem muita gente que, muita gente que se encontra em situações onde a pessoa acha que não tem solução, que não vai conseguir, tem um escape que não vai conseguir, com toda certeza o teu coração, porque Deus, Ele vai dar uma solução pro teu caso, Ele vai dar um jeitinho de te ajudar no que você precisar, e foi isso que aconteceu comigo, eu tenho que agradecer a Deus imensamente, em segundo lugar, eu agradeço sim a empresa, eu sou grata a sua empresa, pela oportunidade de trabalhar, foi uma empresa muito útil pra mim, hoje em dia, na época a empresa se chamava Contex, hoje em dia se chama LIC, é uma empresa bem conhecida, tem, assim, as pessoas que falam muito mal, eu compreendo, porque realmente eu trabalho escravo, mas a minha queixa não é com a empresa, é com os supervisores que realmente se sentem donos da gente, né, nossos senhores, e nós somos os escravos deles, pensam assim, né, porque é aquela obsessão de querer bater meta, mas fora isso, gente, eu só tenho que agradecer a empresa, mas o sistema de trabalho brasileiro não contribui para que a gente queira trabalhar em empresa, não porque você folgar um dia na semana, não dá pra você respirar, viver, e crescer não, né, mas enfim, meu relato é esse, gente, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.